Bem pessoal, uma pergunta que eu achei curiosa aqui é assim, Júlio, por que quase 3 anos após o início da pandemia da Covid, a gente ainda ouve falar de casos de Covid, pessoas morrendo com Covid, o que é que falta pra isso resolver? O que é que acontece? Só pra vocês entenderem. Um comparativo que a gente tem, muito importante, é lá da gripe espanhola, 1914, 1915. O que é que aconteceu naquele período? Foi muito parecido com o que aconteceu agora. Só que, muita gente também tem falado, ah Júlio, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, porque a medicina não evoluiu, porque a gente vê tanta morte, né? Evoluiu bastante, proporcionalmente, né? O que morreu de pessoas não compara, são 10 vezes maior o número de mortes na época pela gripe do que hoje. Então, não tem dúvida nenhuma, a população aumentou, uma série de coisas, né? Além disso, os dados, eles não eram tão fidedignos, né? Então, por que aconteceu isso e o que é que esse comparativo agora? Naturalmente, o vírus, né? A gente hoje tem tecnologia, a gente tem vacina, tem uma série de coisas, só que, de modo geral, o vírus ainda continua infectando a gente, ainda continua se distribuindo pelo mundo inteiro. Então, dificilmente a gente vai ter uma solução definitiva de dizer que zerou o caso de Covid. Isso já é meio consenso na comunidade científica, que o que vai acontecer é que a gente vai ver cada vez menos casos, isso cada vez vai ser um problema menor relacionado à morte, gravidade, tudo isso, e a gente vai seguindo essa vida. É a mesma coisa que acontece com a gripe. Ninguém tá livre de ter gripe, a gente, por ano, né? Tem estatísticas mostrando, a gente tem várias vezes, se for criança, um pouco maior, infecções virais, aí pode ser o resfriado comum, pode ser a gripe, todo ano. E nem por isso isso causa um grande transtorno, apesar de ser um problema de saúde público, eu já falei pra vocês. Em especial, extremo de idade, criança e idoso é um dos problemas de saúde que mais mata. Mas é um problema que, teoricamente, na prática, também a gente conseguiu relativamente resolver. Tem vacinação anual, as pessoas aprendem a conviver, a gente tem remédio que trata, e Covid vai ser a mesma coisa. Então, por que isso acontece? Porque são características do vírus, muita mutação, é fácil de pegar, vias aéreas respiratórias, ele tem esse ritmo, né? Às vezes tem período de caso no inverno e tal, depois reduz um pouco, depois surgem novas mutações. Então, muito provavelmente é esse o processo que a gente vai conviver também com a Covid. Mas a pandemia vai acabar, a gente vai viver a vida normal, a gente vai parar de ter esse grande medo disso, mas a gente ainda vai ouvir, pelo resto de nossas vidas, falar de Covid. Aconteceu, alguém pegou, tudo isso, tá bom?